31 de março, meditação para o dia, cada dia é um dia de progresso, progresso firme e avançado, se você o faz assim, você não pode ver isso, mas Deus vê, Deus não julga pela aparência exterior, ele julga pelo coração, deixe que ele veja no seu coração, um simples desejo de fazer sempre a vontade dele, embora você sinta que o seu trabalho foi estragado ou machado, Deus o vê como uma oferta a ele, quando uma pessoa sobe uma ladeira íngreme, ela tem frequentemente mais consciência da fraqueza de seus pés trôpegos, do que da bonita vista, da grandeza ou mesmo da sua conquista, oração para o dia, rogo para que eu seja firme em todas as coisas boas, rogo para que eu avance todo dia, apesar dos meus pés vacilantes.